Qual que é a sua informação? Diga lá, Tiliane. Sal, boa tarde. Nós estamos na UEM, a propósito. A notícia de hoje é que o aeroporto de Maringá passará a ter duas... Passará a ter voos diretos e diários de duas companhias aéreas. O processo de modernização aí, promovido pela gestão municipal no aeroporto de Maringá, garantirá novos voos e mais comodidade aí para os passageiros. Essa mudança acontece a partir do dia 31 de março, que o aeroporto vai ganhar aí um novo voo diário e direto para Congonhas, por meio da Voepass Linhas Aéreas, que é uma parceira aí da Latam Airlines. No ano passado, o Gol Linhas Aéreas retomou esses voos diretos e diários para Congonhas. E com essas melhorias aí realizadas no município e articulação do aeroporto de Maringá, foi possível negociar então um outro voo neste ano, que é essa parceria aí da Latam. A decolagem, para quem precisar aí desses voos diários, né, diretos para Congonhas, acontecerá das 6h às 6h20 com destino aí a Congonhas, e o avião retorna para Maringá às 8h40 com pernoite no aeroporto para a decolagem no dia seguinte. No ano passado, o aeroporto registrou um fluxo de 6.681.241 passageiros entre embarques e desembarques. O número representou aí um aumento de 21% em comparação com o período anterior, quando 563.195 pessoas passaram pelo aeroporto. Dessa forma, então, segundo o prefeito Ulisses Maia, Esses investimentos da gestão municipal no aeroporto são fundamentais aí para ampliar o número de voos e também para a maior comodidade aí dos passageiros, como a gente já citou. Além disso, ele lembrou que a modernização do aeroporto de Maringá garantiu também, entre outras tantas melhorias, a segunda maior pista de pousos e decolagens do Paraná. Então, você que precisa fazer esse deslocamento aí de Maringá até Congonhas, agora você conta com duas companhias aéreas que fazem esses voos diários e diretos. Tá aí, essa é uma boa notícia porque tinha acabado esse voo bem de madrugadinha aqui de Maringá. E quem vai para São Paulo, principalmente o empresário, ele não gosta de desembarcar em Guarulhos. Por quê? Porque chega em Guarulhos, ele tem que pegar uma condução para ir para o centro de São Paulo, onde é o compromisso, entendeu? Agora tem até trem que sai lá do aeroporto de Guarulhos, indo para São Paulo, mas demora para você chegar em São Paulo. Guaru é Congonhas não, Congonhas é no centro de São Paulo. Então, o avião vem à noite, pernoita aqui, o pessoal da Gol dorme no hotelzinho do lado do aeroporto, e de madrugadinha o voo sai aqui de Maringá sentido a Congonhas. Uma vitória de novo, tinha dois voos pela manhã saindo daqui de Maringá, esses voos tinham cancelado, e agora está voltando de novo. Vem comigo, atenção, atenção.